Salve aliancistas, beleza? No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise sobre o vídeo que o canal Flow Games, que é um canal grande e bastante conhecido, fez sobre o Self-Tieves e sua lore. Vai ser uma análise das coisas que eles falaram e claro, algumas correções, pois, é, bom, durante o vídeo eu explico. Então se você curte o conteúdo assim já deixa seu like, se não for inscrito já se inscreve e ativa as notificações e o sininho pra não perder nenhum vídeo. Sem mais enrolação, bora lá! Como eu disse agora há pouco, o canal Flow Games postou um vídeo faz pouco tempo falando sobre a lore do Self-Tieves, ou seja, a história. Eu admito que eu gostei de ver um canal grande citando os meus jogos favoritos, mas ao mesmo tempo eles conseguiram provar que eles não sabem nada do Self-Tieves, e isso é um problema. O problema começou quando no vídeo eles falaram que vou resumir a lore inteira do Self-Tieves. Então no vídeo de hoje vamos resumir completamente a lore inteira do Self-Tieves e entender muito sobre os piratas nesses mares malucos. E olha, é um vídeo de 15 fucking minutos. Gente, eu tô faz tempo tentando escrever sobre a lore do jogo, e eu quero realmente trazer aqui pro canal, e eu posso afirmar que isso beira o impossível. Cada vez que eu pego um roteiro sobre a lore, independente de ser sobre a era dos ancientes, das lendas ou da era de ouro, eu acabo tendo que mexer em muita coisa. Pois cada nova descoberta muda um pouco do que a gente sabe sobre o passado. Talvez esse seja o motivo principal de eu nunca ter conseguido postar vários vídeos sobre lore, mesmo tendo alguns roteiros prontos. Aliás, prontos entre aspas, né? Enfim, minha proposta aqui é tentar corrigir algumas coisas que eles falaram, mas claro, se eu tiver errado em alguma coisa também, por favor, me corrigiam nos comentários. Eu não sou o dono da verdade, e não só isso. A lore do Self-Tieves é muito complexa pra lembrar tudo de cabeça. Primeiro eles falaram do Senhor dos Piratas e do Self-Tieves. Quando eles falaram da Neva, do Hansei, que é o Senhor dos Piratas e tudo mais, eles realmente acertaram. Mas, pra completar, o Self-Tieves fica no Caribe, ao norte da Ilha Mosquito e ao sul das Ilhas Virgens. Numa outra parte, eles falaram que o amor entre um guerreiro dos Ancientes e a rainha dos Sirenicos foi o que desencadeou uma guerra entre os Ancientes e os Sirenicos, porém, essa informação tá um pouco distorcida. Os Ancientes realmente não queriam uma união entre os dois, pois o guerreiro queria usar as forças dos Self-Tieves pra se unir com a amada, mas os Ancientes tinham medo que isso quebrasse o equilíbrio dos Self-Tieves. Então, o sumo sacerdote dos Ancientes imitou a voz da rainha dos Sirenicos usando uma poção. Atraiu o guerreiro pra uma ilha e meteu uma flecha envenenada nele. Só que ele sobreviveu e acabou jogando o sumo sacerdote do penhasco, matando ele. A história continuou depois disso, passando pela praga que matou muitos Sirenicos, a prisão da velha mãe, e aí sim o que desencadeou a guerra, a prisão do rei dos Sirenicos pelos Ancientes. O rei dos Sirenicos, depois desses casos de família que eu acabei de falar, tentou apazigar as coisas entre eles e os Ancientes. Mas quando ele chegou pra trocar a ideia, ele foi recebido com hostilidade pelos Ancientes, e acabou sendo acorrentado e preso. A guerra meio que foi porque a rainha dos Sirenicos tava tentando trazer o rei de volta. Um resumo bem resumido. Claro que rolou mais treta depois disso, mas eu vou deixar isso pra um vídeo só sobre essa parte da lore. Gravei uma parte engraçada. Eles falam que os Tritões formaram a aliança dos Tritões. Tá certo que eles se uniram de uma forma, pois bom, eram meio que da mesma espécie, mas uma aliança dos Tritões. O que ele pode ter querido dizer é que os Tritões e os Piratas meio que se uniram, se ajudando. Por isso, quando um pirata cai na água, a Sireia aparece pra tentar levar ele pro barco. Apesar que ela geralmente aparece quando a gente não precisa. E quando precisa, como no meio de uma treta, por exemplo, ela só ignora a gente. Não vai entender, né? Outra coisa é que eles falam que essa aliança dos Tritões é liderada pela Umbra. Até onde se sabe, a Umbra não é líder de nada. Mas ela é de um grupo de cartógrafos. Que se eu não tiver errado, se chamam Escribas. Eu nunca vi nada sobre ela querer preservar os mares da poluição dos piratas. Ela preserva algumas coisas, sim. As histórias. Inclusive, o que ela considera mais importante é a tatuando o corpo. E mais uma curiosidade pra vocês sobre a Umbra. Até agora, ela foi a única personagem do Sea of Thieves que foi interpretada por uma atriz na vida real. Chamada Nida Kurshid. Eu não sei se a pronúncia é correta, tá gente? Isso aconteceu no concurso The Quest for Golden em Bananas. Que deu os itens mais raros do jogo, aliás. Depois eles falaram sobre a época que o jogo se passa. E apesar da Umbra, em teoria, deveria estar nessa parte. Mas enfim. Eles falaram no Flameheart logo em seguida da Athena. Falando que ela era uma lenda entre os piratas. E era considerada a pirata mais habilidosa e corajosa de todas. E olha, Athena, até onde eu sei, era realmente uma pessoa. Que era a esposa do Senhor dos Piratas, o Hansei. Mas se existe qualquer menção dela sendo habilidosa e etc, eu nunca a vi. Na verdade, a gente não sabe nada sobre ela. Veio que existe uma teoria de que ela é na verdade a Belly, mas ninguém sabe. Agora vamos falar da Maré Negra. Sim, é Maré Negra. Essa me confundiu bastante. Me fez até sair da minha zona de conforto de pessoa que conhece um pouco da lore e pesquisar um pouco no Google. Achei alguns nomes conhecidos como Tridente das Marés Negras e Irmandade Sombria, que se traduzir de certa forma em inglês fica Irmandade Negra. Daí eles falaram que é liderado pelo Barba Negra e vamos lá. Barba Negra é realmente um pirata conhecido, eu não tenho dúvidas disso. Especialmente porque o cara foi foda na vida real e também apareceu em muitas obras da cultura pop. Mas uma coisa é certa. Se ele existe no Sea of Thieves ainda não me mostraram. Sim, eu sei que tem referências dele no jogo, mas é basicamente isso. Daí eles falaram que existem três facções no Sea of Thieves, sendo elas a Aliança Comercial, que no vídeo eles confundem o nome e eles queriam, acho que falar, acumuladores de ouro. Tem a Ordem das Almas, que eles falaram que querem colecionar os crânios, mas na verdade eles querem descobrir os segredos dos mortos e estudar eles. E tem a Aliança dos Mercadores, que eu acho que o nome correto é a Aliança Mercante. Nesse ponto eles esqueceram completamente das outras companhias de comércio, como os ossos do ceifador, Hunter Skull, a própria Atena e etc. Por ser um vídeo novo eles poderiam deixar claro que essas são de certa forma as principais, mas não as únicas do jogo. Eles também falaram que é através delas que a gente tem acesso aos lorotas, e bom, as lorotas podem até ter um envolvimento com as companhias de comércio, como eles mesmos explicaram, mas... tá errado. Enfim, meu objetivo aqui nem era criticar os caras. Na verdade, nem acho que criticar seria correto, pois o Sea of Thieves é muito complexo pra eles simplesmente conseguirem ter feito um vídeo de lore em 15 minutos. Porém, pensando que é um canal grande, provavelmente cheio de pessoas por trás pesquisando, escrevendo roteiro e etc., eles poderiam ao menos ter feito um esforço maior, ou simplesmente não falar do que não sabiam. E olha, não é difícil pesquisar. Existem muitas fontes de informação confiáveis, como o site do Sea of Thieves, o Wiki, o site Merfolk Lulabai, o canal do Capitão Falcor, que é em inglês, mas, pô, vale a pena. E ainda assim, não tem desculpa, porque pra quem tem problema com inglês e quer achar conteúdo bom e confiável, tem também o canal do Capitão Pandora, que fala bastante da lore, tem o Caixa de Remédio, que postou bastante coisa antes de parar de vez, tem o Liga do Jorel, que posta às vezes sobre a lore, tem o Spuleta, que fala bastante da lore, mas ele tá na Twitch, e claro, tem esse canal aqui. Conteúdo não falta. Inclusive, eu vou deixar os links de todos eles aqui na descrição, sigam todos eles, que é só conteúdo bom. Mas no fim, com esse rolo deles falando umas besteiras no vídeo, me deu muita vontade de colocar em prática meu projeto de trazer a lore do jogo aqui pro canal. No fim, agradeçam ao Flow Games, porque eles fizeram uma cagadinha, mas foram o que me motivou a trazer conteúdo pra vocês. Então é isso, galera. Curte, comenta, compartilha com os amigos. Beijo na Nádega. Fui.